As referências ao filme de 1954, semelhanças com o filme de 2014 e o novo Godzilla. Eu sou o Junior Dino e vou analisar o trailer de Godzilla Minus One. Então já deixa o seu like, senão Godzilla vai ficar muito bravo. Godzilla Minus One é produzido pela Torro, o estúdio que produziu os filmes japoneses do Godzilla. O filme é uma nova releitura do Godzilla e não tem relação com os outros filmes e nem com os filmes americanos do MonsterVerse. A população de uma cidade no Japão corre em pânico com a chegada de algo grande. Já estamos acostumados a ver isso nos filmes do Godzilla. Parece que esse personagem será um dos protagonistas do filme. Aqui parece que são os maquinistas de um trem muito assustados com alguma coisa. Isso também acontece no primeiro filme do Godzilla, lançado em 1954. E aqui vemos simplesmente um trem sendo lançado no ar. Não tem como não ficar impressionado com isso. Algo está saindo da poeira causada pela destruição. Bem maneira essa cena. Me lembrou o primeiro teaser do filme americano do Godzilla lançado em 2014. Você quer saber as maiores curiosidades sobre filmes de monstros e animais assassinos? Então se inscreva no Dino Show e ative o sininho para você não perder o próximo vídeo. E aqui uma mulher que parece estar em um trem vê pelo reflexo do vidro monstro indo em direção ao trem. É uma cena assustadora. Ela pergunta, esse é o Godzilla? Isso dá a entender que os japoneses já conhecem o Godzilla. Ou ele já apareceu antes ou ele pode ser uma espécie de lenda entre os japoneses. E aqui Godzilla abocanha um trem. Essa pode ser mais uma referência ao filme de 54. Que mostra o monstro abocanhando um trem. Na próxima cena a multidão corre em pânico enquanto o monstro destrói tudo em seu caminho. E ele vai pisando e vemos as pessoas sendo arremessadas no ar. É algo bem chocante. E aqui parece ser os jornalistas que estão cobrindo a destruição caindo de um prédio que foi derrubado. Essa pode ser uma referência ao filme de 54 onde Godzilla derruba uma torre com os jornalistas que estavam documentando o ataque. Aqui vemos aquele homem e aquela mulher juntos fugindo do Godzilla. Provavelmente eles terão uma grande relevância para a história. E aqui vem outra cena chocante. O Godzilla pisando nas pessoas. Nossa que pesado. Esse pode ser um dos filmes mais dramáticos do Godzilla. E aqui mais destruição. Provavelmente uma explosão nuclear. É uma cena bastante enigmática. Porque vemos o Godzilla parado. A explosão acontecendo na frente dele. E essas pessoas assistindo paradas como estátuas. Parece que essa cena está acontecendo em câmera lenta. E aqui estão aqueles dois que estavam fugindo do Godzilla. Vixe, eu não sei como eles poderiam sobreviver a essa explosão. Os prédios virando migalhas é muito bem feito. Eu desconfio que a produção também usou maquetes em miniaturas para criar esses efeitos de destruição. E aqui é nos dito que o Japão perdeu tudo após a guerra. O filme se passa após a segunda guerra mundial. Provavelmente no final dos anos 40. Onde o Japão foi devastado pelas duas bombas atômicas lançadas em Hiroshima e Nagasaki. A ideia é mostrar um Japão pós-guerra. Onde eles não tem munição e nem armamento para enfrentar essa nova ameaça. Eu achei bem legal o filme se passar nessa época. Porque eu sou um grande fã do Godzilla de 1954. E também porque o Godzilla original surgiu do medo das armas nucleares. E pelo jeito, esse novo filme também será sobre as consequências das bombas nucleares. E aqui vemos uma torre do relógio destruída. Pode ser mais uma referência ao filme de 54. Onde o Godzilla destrói uma torre do relógio. A trilha sonora do filme foi composta pelo Naoki e Sato. A trilha sonora desse trailer é bem bonita. Lembra muito a trilha do Shin Godzilla. E aqui vem a explicação do nome do filme. O Japão perdeu tudo depois da guerra. E agora vai perder ainda mais com o surgimento do Godzilla. Se antes eles tinham zero, agora eles terão menos um. O Godzilla passa embaixo do que parece ser um navio de guerra americano. É muito semelhante a cena do Godzilla de 2014. No decorrer desse trailer, veremos que esse filme parece ser um filho do Godzilla de 1954 com Godzilla de 2014. Isso me deixa empolgado. O filme de 2014 não é um filmão, mas tem coisas muito legais. Aqui vemos um personagem encarando vários corpos enfileirados. Mostrando o quão dramático e pesado será esse filme. E aqui vemos um navio a vapor. E tem um cabo esticado até o mar. Provavelmente pode ser o início do filme onde o navio será atacado pelo Godzilla. Esse navio pode ser uma referência ao navio do filme de 54. Que foi a primeira embarcação destruída por Godzilla. Aqui vemos uma apresentação de filmagens feitas pelos Estados Unidos. Eu acredito que os Estados Unidos terão uma grande participação na história. Pode ser que eles já sabiam do Godzilla. Ou ajudarão o Japão a combater esse monstro. Esse personagem faz a apresentação e não tem como não lembrar do Serizawa. Que no filme de 2014 faz uma apresentação do Godzilla. Esse personagem também lembra o professor Takashi Shimura do filme de 54. Que também faz uma apresentação sobre qual criatura seria o Godzilla. Aqui parece que esses dois navios irão colidir. Esse personagem aqui parece ser o mesmo que estava fazendo a apresentação. Interessante notar que essa fotografia acinzentada é bem parecida com a fotografia do filme de 2014. Vemos novamente aquele personagem do início agora gritando de raiva. De alguma forma ele sobreviveu àquela explosão. Mas eu acho que a mulher não sobreviveu. Em um mapa alguém aponta a cidade de Tóquio. Indicando que foi ela que foi atacada por Godzilla. E aqui Godzilla ataca o navio de guerra. Ele agarra a cabine do navio. Parece que ele está com raiva. É muito da hora. O Godzilla de 2014 também se agarrava nas coisas. E aqui temos uma cena bem interessante. Que parece ser o Godzilla usando seu famoso raio atômico. Destruindo o navio de baixo para cima. É muito semelhante a cena que vemos em Godzilla vs Kong. O que chama a atenção é a potência desse raio. Que parece uma bomba atômica. Ou pode ser que esse navio estava transportando um míssel nuclear. Que explodiu depois de ser atingido pelo raio do Godzilla. E aqui vemos o navio destruído. Já essa cena me lembrou Godzilla de 1998. Ai, porque eu lembrei desse filme. Temos outras cenas bem dramáticas mostrando conflito entre os personagens. E aqui o navio é lançado na cidade. Esse Godzilla é muito ignorante. Vai render cenas de destruição inacreditáveis. E aqui vemos esse personagem sangrando. E a narração muito interessante dizendo. Esse monstro nunca vai nos perdoar. O que isso quer dizer? Será que foi o Japão quem jogou uma bomba no Godzilla. E assim ele se tornou essa criatura mutante cheia de fúria? É algo muito curioso. E aqui parece ser mais uma cena do Godzilla atacando o navio de guerra. Mostrando o quanto ele é poderoso. E na última cena o Godzilla ruge. Parece um rugido do Godzilla da era Heisei. Nossa, como ele parece furioso. Pelo jeito ele não vai perdoar ninguém mesmo. É legal notar que ele está todo queimado. Pode ser que naquela cena eles tentaram usar uma bomba nuclear contra ele. Mas ele sobreviveu e continuará destruindo o Japão. O visual desse novo Godzilla é bastante parecido com o Godzilla da atração de um parque de diversões no Japão. Chamada Godzilla The Ride. Inclusive esse filme é escrito e dirigido pelo Takashi Yamazaki. Que também produziu os efeitos digitais do filme. Ele também produziu os efeitos especiais de Shin Godzilla. E dirigiu Godzilla The Ride. Que é um passeio cheio de adrenalina e um Japão devastado pelos kaijus. E vemos o Godzilla enfrentando o King Dora. Há rumores de que outro kaiju famoso estaria nesse filme. Mas após esse trailer eu acho que o foco do filme será mesmo Godzilla como vilão. Ameaçando o Japão e a humanidade. Eu gostei desse visual. É bastante monstruoso. Parece uma versão mais atualizada do Godzilla da era Heisei. A pele dele é muito detalhada. Parece que tem até corais por ele passar muito tempo debaixo da água. Em questão do tamanho. Pela escala dos prédios e pelas pessoas. Parece que ele mede entre 55 e 60 metros de altura. Um tamanho mais próximo do Godzilla de 54. Que mede 50 metros. Ele é bem menor que o Godzilla de 2014. Que media 108 metros. E menor que o Shin Godzilla. Que mede 118 metros. Mas tamanho não é documento. Não é mesmo? Eu fiquei bem animado com esse trailer. Eu achava difícil o Ator conseguir superar o Shin Godzilla. Que é um filmaço. Mas depois desse trailer não sei não viu. A história se passar depois da segunda guerra mundial foi uma ótima escolha. É muito empolgante voltar as origens de um personagem tão icônico. O filme parece ter cenas bem pesadas. E um tom muito sério e dramático com personagens bem trabalhados. Mostrando todo o horror da guerra e as consequências do uso das armas nucleares. Essa é a essência do filme de 54. Que é bastante dramático. E tudo isso fica ainda mais interessante com os elementos que funcionaram no filme de 2014. Como um fã do Godzilla eu estou bastante empolgado para ver esse novo filme. Que promete mostrar um lado mais agressivo e aterrorizante do rei dos monstros que nunca havíamos visto antes. O filme chega aos cinemas japoneses em 3 de novembro. Para comemorar o dia do Godzilla. Chega aos cinemas americanos no dia 1 de dezembro. E ainda não tem uma data para chegar aos cinemas brasileiros. Agora é a hora da pergunta e a sua resposta para aparecer no final do próximo vídeo. O que você achou do trailer de Godzilla Minus One? Então um abraço do Dino e até o próximo vídeo.